Um, dois, três, três Quem gostou faz barulho Do que adianta tu apaga meu contato Se na tua mente ainda tá decorado E você roda, roda e vem para aqui do rio Muda de fecho, de corpo e de cama Mas do coração não muda quem ama E quando acaba a balada, adivinha quem é aqui do chão Sou eu, que tu nunca me ensinou Tu sabe porque na minha cama a tua noite termina Da tua vida, é que eu sou o ex da tua vida Porque é dos seus contatinhos, é pra mim que tu liga É que eu sou o ex da tua vida, é que eu sou o ex da tua vida A gente nunca termina Do que adianta tu apaga meu contato, se na tua mente ainda tá sujado E você volta, volta e vem para aqui do meu lado Mudar de peixe Mas no coração não muda quem ama E quando acaba a balada, adivinha quem é aqui do chão Sou eu, e todo mundo sabe que tu não Um, este lado direito Tu sabe porque na minha cama a tua noite termina Porque é dos seus contatinhos, é pra mim que tu liga É que eu sou o ex da tua vida É que eu sou o ex da tua vida Tu sabe porque na minha cama a tua noite termina O que é dos seus contatinhos, é pra mim que tu liga É que eu sou o ex da tua vida A gente nunca termina O que é dos seus contatinhos, é pra mim que tu liga